Pessoal, vamos falar rápido aqui sobre essa última movimentação do Bitcoin, que foi testar a região dos 68 mil dólares. Eu mostrei na última análise que essa é uma região de forte suporte, a gente tem ali muita abertura de contratos. Vamos repassar os pontos importantes aqui agora para ver o que aconteceu, o que muda após essa última correção do Bitcoin, que está segurando muito bem nessa zona de suporte por enquanto e se começar a perder a coisa pode ficar complicada. Então vamos lá, não esqueça de deixar o seu like embaixo do vídeo para apoiar os conteúdos do canal. Se inscreve aí, ativa as notificações e me acompanha lá no Instagram, eu vou abrir hoje à tarde caixinha de perguntas. Então agora que estou instalado em São Paulo aqui, onde ficaria alguns dias por aqui, então vai ter vídeo, inclusive algumas altcoins eu vou analisar hoje à tarde, pessoal, tá? Fiquei devendo aí as altcoins Gala, Ethereum 5, Filecoin e a Vax, vou dar uma olhada hoje à tarde com vocês aí. E provavelmente ver algumas outras abordagens que eu estou de olho também aí em altcoins, tá? Eu comento para vocês, mas quem não assistiu a análise de ontem, eu aconselho a assistir porque ficou uma análise muito boa, mostrando vários pontos importantes. São coisas que eu não repito aqui toda hora no canal porque não gosto de ficar repetindo, tá, pessoal? Então dá uma olhada nos vídeos, é importante, se você está em Bitcoin e está olhando aqui o curto prazo também, não só o curto prazo, mas também o longo prazo, né? Se você está interessado no preço do Bitcoin, esse aqui é o canal que vai mostrar para você as zonas importantes que você tem que ficar atento. Então vamos lá, pessoal, vamos comentar aqui se vocês vão ter uma orientação que realmente muita volatilidade de Bitcoin escorregou aqui para essa zona do 60 e... Aqui estou no C6, né? Vou deixar o gráfico correto aqui. Vamos tirar o CPR. Já vou falar do CPR mensal que teve mudanças no CPR já, né? Viramos o mês, novo CPR. Então o Bitcoin segurou na região aqui dos 68.900, 68 mil dólares. Eu comentei para vocês nas últimas análises ali, né, pessoal? Que essa aqui é a zona que a gente teria aqui, né, bons suportes, vamos puxar aqui o 4 horas, fica mais fácil de ver. Eu estou analisando 15 minutos aqui, tá? Mas para mostrar para você que eu fico analisando tempos gráficos menores também, tá? Inclusive não entro nesse tempos gráficos muito porque fica muito detalhado os vídeos aqui, não tem condições, tá? Mas quando eu estou operando, eu vou aqui olhando do 15 minutos mesmo para ver se eu encontro oportunidades. Então o Bitcoin segurando nessa zona de suporte aqui do Open Intress, forma a resistência aqui nos 71 mil dólares, não consigo passar. Então, pessoal, é importantíssimo, né, o Bitcoin não perder isso aqui, tá? Isso começa a ficar um pouco feio, especialmente perder essa região dos 65 aqui, começa a ficar complicado, tá bom? Vamos olhar aqui a melhor região aqui da Binance em termos de Open Intress, eu quero passar para vocês. Esse indicador aqui é muito bom, tá? Eu tenho conteúdo sobre indicadores premium aqui no meu canal, que é um conteúdo gratuito, que eu mostro como configurar, tá? Se você quiser aprender mais sobre esses indicadores aqui, em breve vou mostrar para vocês como você pode aprender. Mas por enquanto também tem conteúdo para os membros ali, se você quiser dar uma olhada, tá bom? Vale a pena porque são indicadores muito bons de você utilizar no seu dia a dia. Então, olha só, aqui no Highblock, pessoal, vamos puxar a zona de Open Intress dos 3 meses aqui para o Bitcoin, onde a gente pode ver que a gente tem a zona mais forte de Open Intress aqui, vou tentar abrir esse gráfico maior aqui para vocês. A gente tem duas zonas aqui, na verdade, né? Deixa eu puxar aqui, vou mudar essas configurações aqui para a gente poder limpar um pouco a tela e ver de forma mais clara aqui, né? Então, aqui, ó, a zona mais forte de Open Intress são essas duas zonas aqui, dos 62 mil dólares e também essa zona aqui dos 61, tá? Então, aqui realmente é o suporte que a gente tem para o Bitcoin, tá? Um bom suporte aqui. Então, eu acho que tem risco, sim, do Bitcoin perder os 65, mas eles caem embaixo devido à liquidez que a gente deixou aqui também, pessoal. Olha a liquidez que a gente está formando aqui nos 65, tá? Então, tem esse risco aqui ainda. Se o Bitcoin começar a perder essa zona aqui do Open Intress, tá bom? Por enquanto, segurando muito bem aqui, mas está muito próximo. Aqui está um pouco estranho, não sei. Tenho minhas dúvidas se o Bitcoin não vai perder essa zona aqui por enquanto. Eu acabei não fazendo mais nenhum take profit aqui no Bitcoin, honestamente falando com vocês. Estou de olho na região, estou de olho na região dos 74.600 ali que o Bitcoin não foi buscar, né? Infelizmente, não foi buscar. Quais são meus alvos aqui agora? Alvos atualizados do CPR mensal. Vamos passar aqui para vocês também isso aqui, que eu acho interessante. CPR mensal mudou o mês, temos aqui o suporte. Olha só, o Bitcoin segurando exatamente no primeiro pivô central do CPR, na zona aqui dos 68.900. Então, temos suporte até a região dos 62.300 dólares aqui por mês de novembro, tá, pessoal? Então, seria importante o Bitcoin segurar por aqui, não perder essa zona, não fechar quênus aqui embaixo. Isso não quer dizer que você não possa beliscar a liquidez nessa região dos 65, tá? Então, tem que tomar cuidado, beleza? Então, eu acho que botar stops aqui embaixo é complicado, pessoal, tá? Quem está em uma posição aí mais... visando um tempo maior do Bitcoin, visando a pós-eleição americana, eu acho que um stop aqui embaixo é muito complicado, 65, tá? O meu stop, por enquanto, fica embaixo dos 61.800. Estou cogitando, inclusive, aqui de avaliar de colocar abaixo de 61, tá? Porque aqui a gente tem um bom suporte do Bitcoin. Inclusive, aqui, pessoal, olha só, se vocês puxarem essa zona aqui de volume, vou mostrar para vocês aqui agora, interessante isso aqui, ó. A coisa que eu vi recentemente aqui, ó. Essa subida toda do Bitcoin que a gente fez aqui, se vocês puxarem perfil de volume, desse fundo aqui, ó, até o topo que a gente fez até agora no momento, o maior volume que a gente tem aqui, pessoal, de negociação, na verdade, está aqui na versão 63, né? 63. Eu achei que estava na versão 61, tá? Então, 63 aqui é uma boa zona de negociação. Então, aqui seria uma região, se você está de fora aí, eu acho que vale a pena colocar as zonas para comprar, porque é próximo também de zonas de liquidez aqui do 65, tá bom? Em zona de volume temos suporte também, abaixo do 61 ali. Até o 61 temos suporte de Bitcoin, tá? Olhando aqui a Binance, nesse indicador daqui, tá bom? Então, tome cuidado para você não virar liquidez do mercado nessa região aqui, tá, pessoal? Não sei, tem minhas dúvidas se o Bitcoin vai segurar por aqui. Não recomendo que você saia um shortão do Bitcoin, tá? Eu acho que não é uma estratégia muito boa. A gente poderia ainda buscar essas zonas aqui, sim, tá? Com certeza. A região aqui de 62 para baixo aqui, tá bom? Mas não acho que é uma estratégia boa. O ideal é você ficar de olho para fazer compras no Bitcoin, na verdade. Vamos ver aqui as ordens, inclusive, aqui, pessoal. Tem um suporte, por enquanto, segurando essa região. E não tem muita mais ordem ali embaixo, né? Então, assim, eu tô achando que essa zona aqui de 63, para quem tá de fora, na minha opinião, é uma zona boa, tá? A gente pode briscar aqui embaixo. Vai depender muito dos indicadores, como eles vão ser. E eu vou atualizar vocês à medida do possível aí, nos próximos dias, à medida que as forças estão se movimentando, tá bom? Mas, por enquanto, eu estou otimista, continuo otimista com o Bitcoin. Ainda mais que a dominância está subindo forte, assim, pessoal. 60,26% aqui, dominância, não para de subir. Isso é um excelente sinal para o Bitcoin. Não tem motivo ainda para a gente se preocupar, tá bom? Então, vamos ver. Falta praticamente aí, pessoal, 6 dias, é isso? 5 dias para as eleições americanas, tá? Então, na próxima terça-feira, teremos eleições americanas lá nos Estados Unidos. E aí, nos próximos dias aí, não sei quanto tempo vai demorar para sair o resultado, não lembro agora. Mas isso aí pode ser um momento importante, não só para os mercados, mas também para o mundo, né? A gente sabe que o mundo está numa situação aí, a geopolítica é bem complicada e é uma definição importante para o mundo, essas eleições americanas lá, porque os Estados Unidos é basicamente um país que controla o mundo, né, pessoal? E principalmente através do dólar, né? Por isso que a gente está também aqui em Bitcoin, porque a gente sabe dos problemas, de que problema que é isso, né? De um país controlar tudo através de uma moeda, né? Isso é muito complicado. Tá bom? Então, update rápido para vocês aqui mesmo em relação ao Bitcoin, tá, pessoal? Vou tentar aqui agora, vou almoçar, depois da tarde vejo as altcoins com vocês aqui, algumas delas. Não esqueça de deixar o seu like embaixo do vídeo, que é extremamente importante. Me seguir no Instagram, vou abrir caixinha de perguntas também, tá? E a gente se vê então na próxima, vou atualizando vocês com certeza, tá bom? Um abraço e boa sexta-feira. Um abraço e boa sexta-feira.